Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tava com tanta saudade, tô aqui de volta, Ana Marcones no canal pra contar mais coisas pra vocês sobre a vida de comissária de bordo. E hoje eu tenho duas novidades maravilhosas, gente, que eu tô tão, tão feliz, eu tô tão animada que eu não viajando, não via a hora de compartilhar com vocês. A primeira novidade é que a partir de hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro, e by the way amanhã é meu aniversário, então corre lá no meu Instagram, aponta Ana Marcones e deseja parabéns a minha amiguinha aqui, por favor, porque eu sou muito libriana, eu sou muito emotiva, eu vou adorar ter o seu parabéns lá no meu Instagram. Mas voltando ao assunto, a partir de hoje, 18 de outubro, toda sexta-feira vai ter vídeo novo no canal. Tem noção? Hoje eu vou gravar toda semana pra vocês. Conta aqui embaixo se gostou, se não gostou, o que quer ver mais aqui no canal, porque tudo que eu faço é pra vocês. E a segunda novidade, que assim, tô assim, passada, mas é que eu estou gravando um curso online pra vocês. Fiz uma parceria com a Keybook e vou fazer um curso completasso sobre a vida de comissário. Todas as dúvidas que vocês têm, todas as dúvidas, todas aquelas dúvidas que vocês me mandam por e-mail, por direct, aqui por YouTube, todas vão ser respondidas num curso completo, desde como é a carreira, desde como se tornar um comissário, como funciona o curso, a sobrevivência, a ANAC, as provas, o perfil do comissário, realmente como é, vai ter exercício pra você fazer em casa, vai ter ajuda com inglês, vai ter muita coisa, vai ser um curso completasso pra vocês. Então, corre lá no meu Instagram também, ou deixa aqui escrito pra mim tudo o que você quer ver. Aproveita que o curso tá sendo gravado, então dá pra você participar, ajudando aí com as dicas do que você quer nesse curso, que vai ser pra você. Assim que tiver esse curso aqui embaixo, vai ter o link pra acessar, tá? Então, fiquem de olho nas novidades aqui no YouTube e no Instagram. E esse primeiro vídeo, inaugurando esse comprometimento de toda semana ter um videozinho novo no canal sobre a vida de comissária, eu comecei assim, tive uma ideia, uma proposta diferente. Eu vou abordar alguns temas e nesse tema eu vou dizer o lado positivo e o lado negativo do tema em si, né? Porque eu adoro opinar, né, gente? Eu sempre tô dando minha opinião da vida de comissária, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu vivo isso, eu vivo aquilo, mas quem tem que decidir se é bom ou não são vocês. Então, eu dou aqui, tá, os lados da moeda e você vai decidir em casa, vai pensar e ver o que acha que realmente se é mais, que pesa mais pro lado positivo ou pro negativo. Então, nesse primeiro vídeo vão ser três temas e se você gosta de vídeos como esse, deixa vários likes, me avisa aqui que eu continuo gravando vídeos nesse estilo. Viver viajando é o primeiro tema. Então, vamos lá. Viver viajando. Vamos agora pro lado positivo. A comissária ou o comissário de bordo, eles não param em casa. Você vai viver viajando. Então, qual que é a beleza disso? Eu não preciso nem falar, né, que normalmente é o primeiro motivo de muita gente escolher ser comissário. É justamente viver viajando. Cada dia você vai estar num estado diferente. Eu vou falar do doméstico, porque todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção, vai começar do doméstico. Você mora em São Paulo, por exemplo. Você acorda em São Paulo pra fazer seu voo. É super cedo, tá fazendo 10 graus, tá um frio, é inverno. Mas nesse dia, seu por noite é em Recife. Gente, olha que maravilha. Aí você vai trabalhar, vai pousar em Recife, vai tá quente, porque Recife é quente. E vai tá aquele mormaço. Aí você vai pensar, hum, a família tá lá no frio, eu tô aqui no calorzinho. E aí você vai poder dar uma volta na orla da praia, vai poder sair pra comer com a sua tripulação. E no dia seguinte, se a escala deixar, você ainda até consegue pegar uma praia, correr na orla do mar. Olha que benção! Então, dependendo da sua escala, você pode sair pra jantar, você pode ir pra um ponto turístico. Se você tem um inativo nessa cidade, olha que sorte, que beleza. Você pode passar o dia inteiro na cidade fazendo turismo, conhecendo. Então, esse é um ponto, é o ponto mais forte quando a pessoa escolhe ser comissária. É verdade. É essa facilidade de estar viajando no território nacional sem gastar um real no seu bolso. Porque a empresa paga o hotel que você vai ficar e você está a trabalho. A única coisa que você vai pagar são os seus gastos extras, né? Os seus passeios turísticos, um almoço mais caro que não engloba a diária. E se você não sabe, quer tirar dúvida de quanto que é a diária, quanto que o comissário ganha de diária, de valores, vou deixar aqui pra vocês, linkado no card, o vídeo que eu conto os valores das diárias, tá bom? Então, é uma dádiva. Realmente, é uma benção que não tem preço. Se você conhecer outros estados, você conhecer outras cidades, outras culturas, sabe? Outros sotaques, outras pessoas. Realmente, é uma experiência pra vida toda. E pra você que não gosta de rotina, viver viajando é uma beleza. Ai, não aguento mais morar aqui, todo dia é o mesmo lugar, é o mesmo clima, é o mesmo cheiro, é o mesmo cheiro. Mesmo as pessoas. Não se preocupa, porque amanhã, depois e depois, você vai estar cada hora num local diferente, num cheiro diferente, num ar, num clima diferente. Então, pra você que não gosta de rotina, é maravilhoso. Você vai estar a trabalho, viajando o Brasil inteiro. Não tem como ser melhor, não é verdade? Mas, também tem como ser pior. Como assim, Ana? Como que isso vai ser ruim? Calma lá. Agora, nós vamos pro lado ruim da coisa. Esse lado ruim, é mais pra quem tá na aviação já tem um tempo. Porque eu posso falar agora pra você o lado ruim, mesmo se você falar assim, hum, na verdade, Ana, sinto muito, mas eu discordo de você. Mas, não tem problema, eu tô aqui pra isso. Pra expor pra você e você concordar ou discordar. Mas, eu vou expor uns pontos pra você. Sabe aquele arroz com feijão que a sua esposa faz maravilhoso? Ou a tua mãe, que cozinha que é uma beleza, você não vê a hora de chegar em casa do trabalho e comer aquela comidinha gostosa? Pois é, você não vai ter isso vivendo, viajando. Ah, Ana, mas eu vou comer em restaurantes maravilhosos? Vai, mas não vão ser sempre maravilhosos. A comida do hotel, gente, nunca é sempre maravilhosa. Então, às vezes, você vai chegar cansado no hotel, por exemplo, quando, eu não sei se é mais a lata na época que eu voava, quando a gente fazia escala em confins, o hotel era no meio da estrada, era antes de chegar em BH. Então, a gente não tinha o que fazer, era na estrada. Então, a gente não tinha restaurantes em volta, não tinha bares, não tinha opção. Tinha quem comer a comida do hotel. E você gastava uma nota no prato e não comia bem. E aí, um dia, por exemplo, eu peguei um quarto que a televisão estava ruim, que a comida estava ruim, e eu não estava com a minha tripulação, que eu já vou abordar esse assunto também, aguenta aí. Então, assim, pra mim foi um inferno, porque foi um sábado onde todos os meus amigos estavam saindo pra se divertir, a minha família estava reunida, toda comendo junto, e eu estava num hotel que a cama era dura, que não tinha nada passando na televisão, a comida era horrível. Então, tem os lados ruins. Esse é o lado ruim do viver viajando, que você não está sempre em casa. Então, você não vai ter sempre aquela comidinha caseira que você gosta. Você não vai poder ver todo dia as pessoas que você ama. Ai, Ana, mas eu sou solteira, sou independente, não moro mais com a minha mãe. Tá, isso é incrível, mas com o tempo, você vivendo, viajando, você vai sentir falta. Se você não é uma pessoa de visitar muito os seus pais, que moram na mesma cidade, você vai se tornar esse tipo de pessoa, porque você vai sentir saudade, porque você não vai poder ir lá. E as suas folgas, às vezes, gente, você trabalha cinco dias, folga um trabalha cinco. Então, nesse um dia, você tem que resolver suas coisas pessoais. Então, você fica no mínimo 10, 11 dias sem ver as pessoas, entendeu? Ah, meus... vai ter happy hour. Meus amigos estão reunindo happy hour, sabe, pra comemorar alguma coisa. Vai estar todo mundo lá. E você? Você vai estar no Amapá. Você não pode ir, tá? Então, assim, você vai viver viajando, mas você nunca estará presente. Que merda, hein? Então, o lado negativo de você viver viajando, é que você nunca vai estar presente. Eu sei que a palavra nunca é um pouco pesada, mas eu quero chocar vocês, vocês me conhecem. Então, tá, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes, você não estará presente. Se você for uma mãe de família, na maioria das vezes, você não vai estar presente nas reuniões de escola do seu filho, no dia das mães, no aniversário do seu filho, por exemplo. Natal, ano novo, você vai estar viajando. Natal, você vai passar a pernoite em Belém. Natal, você vai passar a pernoite em qualquer outro lugar. Pode ser um lugar bem top. Pode ser, por exemplo, passar o ano novo em Floripa. Tem várias nights legais, não sei o quê. Mas pode ser que não. Pode ser que você passe a virada voando, trabalhando. Pode ser que você passe a virada tendo que acordar, já aconteceu comigo, tipo duas da manhã para fazer um puta voo. Então, você nem pode ficar acordado na virada porque você precisa descansar. Então, a sua vida social é prejudicada quando você vive viajando. É verdade. Então, quando você entra na aviação, que você está com aquele tesão de voar, de viver viajando, é uma beleza. Mas o tempo vai passando e você vai ficando mais velho. Você vai sentindo falta do calor humano das pessoas que você ama, dos seus amigos, da sua família. Isso que eu não estou contando, quem é casado, quem tem filhos, quem é pior ainda. Se você tem uma esposa, um esposo te esperando em casa, que está passando problemas, que ficou doente e você não está lá para cuidar. Você está vivendo e viajando, meu amor. Você está lá em João Pessoa hoje. E o seu filho está com 37 de febre. Então, esse é o lado negativo. Tá bom? Segunda questão, que é não ter sempre a mesma equipe trabalhando com você. Vamos para a parte positiva. Quando você trabalha numa empresa fixa, com um outro emprego que não seja estilo comissário, ou, por exemplo, médico ou enfermeira, que tem esses schedules doidos, que é um emprego mais normal, você tem o seu chefe, que é aquele chefe. Você tem aquela equipe, você tem aquela parceira ali na recepção com você. Você tem a sua equipe. E se você não gostar de nenhum deles, meu amor, você está perdido. Porque você tem que ver a cara daquela pessoa todos os dias na sua frente. Mas isso não acontece se você é comissária. Porque todo dia, quando você vai pegar a sua escala nova, é uma tripulação nova. Você pode pegar a mesma tripulação na mesma jornada. Se a sua jornada, por exemplo, começa na segunda e termina na quinta, pode pegar essa mesma tripulação. Então, vocês vão voar junto e ficar juntos de segunda a quinta. Mas sexta, quando você vai para a sua casa, e sábado, por exemplo, inicia uma outra jornada, já são outras pessoas. Então, dependendo do avião que você vai voar, que são quatro comissários, cinco comissários, sai um, entra outro, sabe? Você voa dois dias com um colega lá atrás na galley, no terceiro dia esse colega tem outra programação, ele vai para outro voo e entra uma outra pessoa. Então, você faz uma nova amizade. Além de você não enjoar da cara daquela pessoa que está com você, você faz uma nova amizade, você tem sempre aquela rotatividade. E nisso, você também conhece pessoas do Brasil inteiro, porque tem comissários no Brasil inteiro trabalhando. Então, você está voando com a equipe do Rio, você está voando com o pessoal do Sul, e aí você, meu, é incrível. Aí você para numa pernoite, vai tomar uma cerveja com essa galera, escuta a história deles, faz amizade, troca o Instagram, troca o WhatsApp, e você faz muitas amizades. Você não precisa ficar vendo a cara da mesma pessoa toda vez lá na sua frente. E se você não gostar do seu chefe, meu amor, aguente ele três, quatro, cinco dias, que daqui a pouco muda. É verdade. Agora, o lado negativo de não ter a mesma equipe. O lado negativo, obviamente, é quando você gosta de uma equipe, quando bate aquela química, sabe? Já aconteceu muito comigo de bater uma química muito legal, da gente se dar muito bem. Inclusive, nossa, teve um voo que eu fiz, que foi coincidência, que foi uma moça da minha classe, quando a gente entrou na Latam, a Jéssica, e a gente fez uma jornada, que a escala mandou a gente para o Nordeste, então a gente fez Natal, a gente fez Recife, a gente teve pernoite em Porto Seguro, na Bahia, foi maravilhoso. E a gente saiu para tomar cerveja com a tripulação, no dia do Inativo, a gente pegou a balsa, foi para a prainha, tomamos cerveja, tomamos sol, amassamos peixe, foi maravilhoso. A gente fez umas fotos no hotel, no hotel era um resort, foi maravilhoso. Mas aí, o que acontece? Eles iam continuar, mas nos dois, três dias. Só que eu não. Eu ia sair, eu ia fazer outra jornada. E aí, o comandante, não, eu falei que é na escala, você tem que ficar com a gente, porque não sei o quê. E aí, eu falei, ah, gente, é a vida, né? É a vida. E aí, eu saí dessa escala, e foi muito triste, foi muito triste, mas, então, quando você se dá bem com alguém, também você perde depois dessa pessoa. Porque teve pessoas dessa minha escala, dessa jornada de voo que eu fiz, que eu nunca mais vi, que eu nunca mais vi. Por mais que eu troquei Instagram, troquei WhatsApp, a gente até se conversou algumas vezes, mas eu nunca mais tinha oportunidade. O comandante, inclusive, acho que está voando até no Japão agora, é um querido. Por mais que você tenta encontrar, as suas escalas, meu amor, nunca vão bater. Você está de folga, a pessoa está viajando. A pessoa está de folga, você está viajando. Então, aquela amiga, aquele amigo que você fez, se você não bater, não trombar no dia a dia do seu trabalho, você nunca mais vai ver essa pessoa. E se você não está com a mesma equipe, você não tem intimidade, você não tem, como é que eu posso dizer, você não tem aquela intimidade de corrigir, de criticar do lado, criticar bem, tipo, a pessoa está fazendo um trabalho errado, e você precisa falar para ela, olha, não é assim que faz. Só que você não conhece, a pessoa acabou de entrar lá, se apresentou, então você vai ter que engolir isso e ficar o voo inteiro, não. Porque você trabalha com segurança. Então, assim, é uma situação delicada, sabe? Porque aquele chefe que você está voando, você nunca viu essa pessoa na vida, você não conhece como é que é o jeito dele. Então, você é novo na empresa, você não sabe direito se você pergunta, se você não pergunta. Então, ao mesmo tempo que não ter uma equipe é bom, também é ruim, porque você nunca vai ter aquele seu parceiro. Sabe aquela pessoa que você fala, você trabalhou comigo, trabalhei nessa empresa três anos com essa pessoa, a gente se conhece, ó, cansei de ir, festa de filho, no casamento, não, isso é muito raro acontecendo mesmo. Terceira questão, terceira e última, é a tal da escala surpresa. Como assim, Ana? Escala surpresa é o seguinte, todo mês você tem a sua escala, né? No outro mês vai ser totalmente diferente. Então, nós vamos agora para a parte boa de ter uma escala surpresa. A parte boa de ter uma escala surpresa, nós voltamos para o ponto de quem não gosta de ter rotina, porque todo mês é uma surpresa, né? Todo mês é uma coisa nova, todo mês é um estado novo, ou um país novo, dependendo de onde você voa. Então, assim, eu lembro que eu ficava tão ansiosa, gente, tão ansiosa, porque, tipo, era até assim, onde você vai estar mês que vem? Ana? Não sei, sabe? Não sei, porque uma escala não sai, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. Mas é isso, você não sabe onde você vai estar. E aí sai a escala, você pega o papelzinho lá e você diz, caraca, eu vou para João Pessoa e vou comer naquele restaurante que eu adoro. Ah, eu vou não sei o que, entendeu? Então, a escala surpresa faz do seu trabalho você ter sempre um friozinho na barriga, ter sempre aquela coisa de surpresa, sabe? Do tipo, putz, é novo. Porque se você trabalha no escritório, se você trabalha dentro de uma empresa, é todo dia, das 8h às 6h, sei lá, todo dia ali, 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 aquela rotina. Então, isso não acontece com o comissário, porque a escala vai ser sempre uma surpresa. Por mais que eles te mandem, inclusive, vai com antecedência, a empresa foi bem boazinha, te mandou aí com 15 dias de antecedência a sua escala, vai continuar sendo uma surpresa para você, meu amor. Agora, o lado negativo de ter uma escala surpresa, eu acho que você já se ligou, né? É justamente ser uma escala surpresa. Então, você consegue se programar, bem, escrever, meu amor? Não. Marcar médico com antecedência? Esquece. Você precisa ir no casamento da sua melhor amiga, você vai ser madrinha no casamento da sua melhor amiga. Você sabe se você vai poder ir? Não. É tipo, a tua amiga te avisou com seis minutos de antecedência. Mas fala, amiga, sinto muito, mas eu não sei se eu vou poder ir. Legal, acolha. Tudo bem, nós temos aí outras opções. Você pode, sim, solicitar uma folga antecipada na gerência. Tem alguns pré-requisitos que depois eu conto para vocês no curso como funciona, mas não é garantido. Não quer dizer que você vai conseguir aquela folga. Ema, 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 cada um com seus problemas. Aqui tem vários fatores. Então, você pode falar, vou tentar pegar a folga, mas não é 100% certeza. Você tem que comprar o vestido para ser madrinha. Eu presenciei um caso de uma chefe de cabine que eu voei, que ela pediu folga para ser madrinha no casamento da própria irmã e ela não conseguiu. Que merda, hein? Então, assim, é um pouco pesado. Às vezes, é um pouco puxado, sim. Então, você não consegue, às vezes, marcar aqueles exames que você precisa fazer. Você não consegue saber se você vai, se você é casado, tem família. Você precisa saber se você vai folgar Natal, se você vai folgar Ano Novo. Você só vai saber no final de novembro se você vai folgar Natal ou Ano Novo. Então, como é que você vai comprar as suas passagens? Como é que você vai saber se você vai poder viajar com os seus amados ou não? Você não vai saber, tá? Só vai saber quando a sua escala surpresa sai. Meus amores, eu falo demais. Então, eu decidi que por mais que eu vou ter um vídeo, com certeza, toda sexta-feira pra vocês, eles vão ser mais curtinhos. Porque eu falo muito. Então, assim também, eu tenho mais assunto pra gravar mais vídeos pra vocês. Então, hoje, fico aqui com essas três questões com o lado positivo e o lado negativo. Agora, eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo? Você achou legal essa ideia do lado positivo e do lado negativo? Então, dá o joinha se você gostou. Escreve aqui nos comentários. Então, se esse vídeo atingir 5 mil likes, que eu sei que vocês conseguem, eu gravo mais vídeos com esse assunto, tá bom? Com temas e questões da aviação, o lado positivo e o lado negativo pra você dar a sua própria opinião e saber se é o que você quer ou não. Como sempre, eu amo ter vocês aqui. Eu amo falar com vocês. Obrigada por terem me assistido, por terem se inscrito no canal, por terem dado like, por terem ido lá no Instagram e darem parabéns amanhã. E, gente, ó... Fiquem com Deus. Até a próxima.